Vídeo passado eu equipei aqui Fintas, o nosso jogador, e ele ficou com 5 estrelas de Fintas. Mas eu andei pensando depois e falei, mano, o nosso jogador é mais um jogador de finalização, passe, até gosto de driblar, mas não de fazer tanta firula, se é que vocês me entendem. Saí dando elástico, lambreta, essas coisas. Então eu pensei o seguinte, eu vou remover de Fintas, é uma coisa que a gente não utiliza muito no nosso jogador, e vou melhorar aqui cobranças de falta e força do chute, eu quero melhorar um pouco nisso. E inclusive, antes de equipar em Fintas, eu tinha equipado aqui nessa habilidade aqui, tá vendo que tem 1 barra 2? Então a gente tinha feito a primeira parte, vamos dizer assim, dessa habilidade, e agora a gente vai ter 2 desse. E com isso a gente chuta mais forte e também melhora a cobrança de falta. Sobrou um pontinho de habilidade ainda, vamos deixar ele guardado. E seguimos nossa caminhada, a gente tem o Burnley agora pela Carabao Cup. Carabao Cup que, mano, foi doideira, hein? A gente eliminou o Arsenal nos pênaltis, o último jogo da Carabao Cup, foi tenso demais. Nosso goleiro salvou muito, e agora a gente vai pegar o Burnley aí fora de casa. Já fizemos o treino, o time vem aí com várias modificações. Fofana que já mostrou seu valor, Moreira Jr. ainda não, tá? Vocês sabem que eu tenho um caso ali, meio de negação com Moreira. Mas tem gente que comenta, Lucas, você só se tornou o que você é porque o treinador te deu oportunidade. É verdade, vocês têm um bom argumento. Mas, a gente tem que pensar que o meu jogador sempre também, além de ter recebido as chances, ele aproveitava, fazia gol, dava assistência. O Moreira ainda não, tá? O Moreira ainda não. O Martel mesmo nem se fala, aquele volante ali. Mas, vamos ver o que rola aí, bora pro jogo contra o Burnley. Objetivos da partida? Vamos meter uma nota 9 aí pra gente ganhar um bônus. Se a gente conseguir, é claro. Que recuperação, hein, mano? Que recuperação nossa. Lá vai o Chelsea, hein? Carrega com o Caicedo. Tocou aqui no Moreira. Vai, Moreira. Boa bola, Moreira. Ô, Martel! Fala do homem. Quase queimou minha língua já. Descanteio. Vamos lá na cobrança. Lá na meiuca da área. Hum, boa, Sar. Mando bem, mando bem. Que roubada do Merino. Que roubada aqui do time. Vamos lá. Tabelinha com o James. Espero o James passar. Boa jogada no James. O que o James vai fazer? Ele tentou um passe atrás. Não deu bom. Olha o Foster carregando. Vai, minha zaga. Fecha aí, 34. Não dá o espaço pra ele bater. Meu pai amado, tira daí. Que doideira que foi essa. Vacilou ali a zaga, hein? O Fofana mandou muito agora. A gente consegue dar um bonito drible aqui pra cima do camisa 6. Vai carregando. Tentar o cruzamento. Bola lá atrás na mão do goleiro. De novo vem o Burnley, hein? Tá assustando. Foster tá rumando ali, mano. Pra cima do Sar. Sar, Tetombotti. Não conseguiu. Cruzamento. Boa. De novo o Foster. Tá jogando muito. Menino o Foster tocou mal. Tentar a arrancada. A camisa 6 tá marcando bem. A gente dá uma segurada. Vai passar o James. Boa bola. Tabelinha saindo. Olha o Merino. Martel. Nossa. Merino. A bola era no Fofana, cara. Era no Fofana, velho. Boa bola de novo. A gente escapou. Bola pro Fofana. Boa bola. Fofana. Nossa. Foi amassado ali o Fofana, né, mano? O Jackson já daria um jeito ali. Mas tá tudo bem, mano. O Fofana tem futuro. Menino o Fofana. Bola pro James. Ele domina, toca no meio Merino. Jogando de meio campo central. Merino tentou a finta e se atrapalhou, né? Cara, vou ter que tentar jogar individual, hein? O time não tá encaixando coletivamente. Vou começar a partir pra cima e tentar umas paradas individual. Vamos lá. Boa. Cruzamento. Boa bola pro Fofana. Fofana tentou bem, Fofana. Esperando passar o James aqui. Boa bola. Ele cruza. Vai, Fofana, de novo. Não deu. Rapaz, caicendo. Vai, Fofana. Outro Fofana da zaga conseguiu resolver. Escapamos bem. Bola no Merino. Merino tocou no Fofana. Boa jogada, fala dele. Moreira. Moreira faz. Jogadaça do Chelsea. O menino que eu falei fez o gol, hein? Que isso, Moreira Junior balança as redes. O Chelsea já tava melhor, mas não tava encaixando a jogada coletiva. E não é que encaixou? E não é que deu certo? Olha isso, mano. A gente toca. O Merino tocou também. O Fofana faz lindo passe. E o Moreira Junior aparece pra fuzilar e calar a minha boca. 1x0 é isso. É isso, Chelsea. Agora, bizarro. O cara fez o gol e foi embora, tá? É as lógicas do senhor Pochettino. O cara meteu um gol e foi embora, mano. Foi substituído, mas beleza. Fofana tentou a jogada divisória, não deu. Olha a pressão do Chelsea. Olha a pressão do Chelsea em cima. Vamos fazer esse goleiro isolar. Teve que isolar, não teve jeito. Escapamos bem. Boa bola aqui no set, que é o Merino. Muita marcação. Não vai dar pra virar pro chute, não. Vamos voltar. Tudo muito marcado. Agora eu consigo achar um espaço aqui. Olha, mano. Os caras marcando bem, mano. Boa bola. Boa bola no James. O que ele vai fazer? A gente consegue o domínio. Vai tentar o chute. Era por baixo essa bola, né, James? Martelando, abafando, buscando um empate no finalzinho. Só faltava tomar um gol agora no finalzinho, né, gente? Aí não dá. Olha a boa jogada. Cuidado. Fecha. Não! Meu Deus do céu. Acabou. O Chelsea vence e passa pra grande final da Carabao Cup. Gol dele, hein? Moreira Júnior. A gente jogou bem, rapaziada. A gente jogou bem, rapaziada. Não marcamos gol, nem rolou uma assistência. Mas, se liga, dois objetivos aí completos e a nota foi boa. Inclusive, temos algumas coisas aqui pra fazer, se liga. Classificação em fase de torneio. Bora aqui botar diligente. Leia um livro também aqui do seu jogador favorito. Ganhei 30 pontinhos de diligente. E do treinador já foi. E aí que tá o problema, né? Dois dias depois, jogo agora contra o Spurs, o Tottenham. E se liga, a gente é o líder da competição. Temos 20 jogos, 48 pontos. E o Tottenham está na sexta posição. Tá de olho ali naquele bolo que vai pra Champions League, UEFA Europa League. O Tottenham quer essa vaga. Mas a gente quer continuar em primeiro com vantagem. A gente tem aí pontinhos importantes na frente do Manchester City. A gente quer continuar confortável. Outra parada aqui que a gente tá correndo por fora é a artilharia, né? A gente tem 11 gols em 20 partidas. O Anthony segue como artilheiro com 14 gols. E o Jackson tem 12. É o cara que tem mais gol no Chelsea. Na assistência, a gente vai seguindo ali em primeiro junto com o De Bruyne, né? Os dois estão num ritmo forte de disputa pela liderança da assistência. Mais um treininho realizado com sucesso. E olha só, parece que o Moreira Jr. conquistou a vaga na ponta esquerda, tá? É, mano. O Moreira Jr. vai ser titular. O James tá cansado, mas vai pro jogo. O meio campo voltou a ser o titular. E o Jackson volta também pro time titular. Mas o Moreira permanece. Balançaram as redes de longe. Vamos tentar fazer um golzinho de fora da área? Vamos explorar isso nesse jogo. Lá vai o Jackson numa fase impressionante. Segura bem a bola. Aí, mas tocou mal, hein, Jackson? Que isso? Olha a chegada deles! Rapaz, foi gol mesmo? Valeu? Tá impedido, não? Valeu, mano. 1x0, Tottenham. Cara, um passe rápido no meio da zaga ali. Quebrou todo mundo. Ó, o Camino X11 levou. Nossa, fechou 3 em cima dele. Pra quê? Uma jogada muito rápida. 1x0, Tottenham. Boa bola no James, hein? Vai, James. Explora o fundo, cara. Agora segura. Segura, James. Então vai, vai embora. Usou, mas cruzou mal, né? Rapaz, Tottenham chegando de novo. Que faz? Vai, time. Feche. Os caras tão tocando bem. A gente tá que nem mosca tonta aqui. Olha isso, velho. Ninguém consegue marcar ninguém. Bateu de longe. Quepa, pegou. Tentar o contra-ataque? Ah, adiantei mal, mano. Adiantei mal. Deu contra... Deu ataque pra eles. Cruzamento. Bissomar faz lá atrás. Quepa, pegou. Olha o cruzamento. Fechado. Boa. Tentar ganhar no 19. Nossa, ele mandou muito. Ele botou o corpo na frente, mano. Não conseguiu escapar. Boa bola do Nincucu. Vamos lá. Contra-ataque. A gente escapou. Vai levando. Tem lá do outro lado. Boa bola. Pra chegar fazendo. Vai Moreira Jr. Bateu. Olha ele. Goal. É o que é? O moleque começa a brilhar, mano. Parece que ele escutou eu falando no início do vídeo. Que doideira. Lindo contra-ataque do Chelsea. A gente deu uma bola também. É super carada, hein. Faz e me abraça. Tô consagrando ele, hein. Tô consagrando o menino Moreira Jr. E ele vai aproveitando as oportunidades. É, tem que ficar quieto mesmo. Tem que ficar na minha. Boa bola. Moreira Jr. vai chegando. Segura. Tocou mal. Tocou mal. Chegaram a perigosa deles de novo. Toque rápido. Tava na cara que a gente ia tomar, mano. Quando começar aquele espacezinho rápido ali. E somar marca o segundo do Tottenham. Lá vem eles com o som. Liberdade pro som. Fecha. Boa. A gente faz a finta. Toca bem no cross. Simão no cross. A gente faz a finta. Caramba, queria achar o chute, mano. Boa bola no James. Tocou bem. Bem o James. Faz o cruzamento. A gente vai tentar a cabeçada. Não deu. Vai voltar ali pro Merino. Jackson. Vou tentar o chute fora da área. Não deu também. Vamos lá. Último ataque talvez. Problema aqui. A gente tá morto. A gente consegue o corte pelo meio. Vou tentar o chute fora da área. Não deu. Tá cansado demais. Tá cansado demais, mano. Infelizmente o Chelsea perde. Moreira fez o gol. Mas o time jogou mal. O time jogou mal a partida toda. Correndo atrás do Tottenham. Infelizmente não deu, mano. Conseguimos uma assistência. Tentamos ajudar o time, mas não foi um dia feliz para o Chelsea no geral. A gente teve a melhor nota do time ainda assim. E a gente não completou nenhum objetivo que foi péssimo pra gente também, né? Derrota no clássico. Deixa eu botar aqui, ó. Faço uma promessa à torcida. Que isso, hein? Vamos melhorar. Vamos melhorar. O maior problema do Chelsea atual é o físico, né? A gente teve vários jogos, um atrás do outro. Então os jogadores estavam cansados. Agora a gente vai descansar uma semana e vai enfrentar um Burling de novo. Pela cara balcada. Ah, são dois jogos na semifinal, é isso? Ah, semifinal são dois jogos. Então a gente pode acabar se classificando pra final ainda. Se vencer ou empatar em 0x0 ou 1x1. Enfim. A partida contra o Burling. Pensei que a gente já tava garantido na final. Então vamos pra Stamford Bridge de novo. Treininho feito. Bora lá. Deixa eu ver aqui, ó. Agora o time tá descansado, mano. Moreira Jr. realmente virou titular. Como eu queria o Merino ali, velho. Tudo bem que quando é Copa, o treinador dá uma mexida geral no time, né? O Martel vem titular e não o Enzo. Xalobá vai jogar titular. Outro zagueiro também. E o Jackson e o Lucas, pelo menos, continuam nessa partida aí como titular. Vamos lá. E nevou, hein? Nevou aí. Vamos ver se o Burling vai vir pra cima. Se vai ficar mais na deles. Chelsea tá precisando fazer uma partida boa. Faz um tempinho que a gente não vence e convence, né? Faz aquela partida, tipo assim, absurda. O Burling já veio pelo meio tabelando. Que isso, Santa Maria. Faz o passe. James tá fechando. James não deixou o cara de blá, mano. Burling se mandou pra cima, né? Começou a partida e o Chelsea nem conseguiu ainda encostar na bola. Doideira. Olha aí. Boa. Vai vindo com ele com o cu. Toca no Jackson. Tem um time, a gente pode fazer o primeiro. É isso. Pra voltar a fazer um golzinho importante. 1 a 0, Chelsea. Pra dar mais tranquilidade. Burling veio pra cima, né? Deu um espaço lá atrás. Olha como tabelou bonito o time. A gente domina e faz. A confiança pra partida. Boa. Estilo sem travante, né? Sem muita brincadeira. Só dominou, ajeitou o corpo. E tira do goleiro pra fazer 1 a 0. Olha, boa bola pro James. Já rolou a devolução do James pra gente. A gente vai aqui. Ficou sem sair. Opa. Opa. Emocionado o nosso amigo aí, hein? Emocionado. Descantei. Vamos ver o que a gente consegue. Cruzamento. Boa bola no meio da área. Tirou o zagueiro. Olha a batida. Que isso. Vai ficar com a gente. Opa. Deu uma caneta linda. Nossa, eu queria completar, mano. Fiz até a falta. O juiz deu vantagem. Mano, se liga no drible. Se a gente completa, ia ser maravilhoso. O cara conseguiu dar um biquinho e tirar da gente, mano. Olha isso. Ele veio afobado, ó. Pra roubar a bola. Aí, toma. Nossa, ia ser lindo. Rapaz, o James tá lá em cima. Olha o buraco que ficou aqui atrás. Contra-ataque do Marley. Vai vir no camisa 30. Boa, meu zagueiro. Não, meu zagueiro. Era tua. Tentei ajudar aqui. Passou o 32. É o galhardo. Não sei o que é galhardo. James. Mano, o que o James tá fazendo da vida dele, velho? Que erro grotesco, velho. Pífio. Mano, olha o que o James fez. Tem que ir pra não chorar, né? Cara, pra começar, já o zagueiro tirou pra dentro da área, né? Olha lá. Deu um bicudo. Depois a bola explodiu na cabeça do James e ficou fácil pro jogador do Brownlee marcar. Que gol horroroso. Falha total ali da marcação da zaga de todo mundo. Que doideira. Um a um. Burnley faz um golzinho. Esperando o James me dar a opção de passe, né? Ele não deu? Então, bola pro Jackson. No cungu. Carrega. Vim pro lado errado. A bola fica com a gente ainda. Tentar de fora da área. O chute. Passou perto. Vai o James. Jackson. Cruzou. Um pouquinho forte. Um pouquinho forte. A gente consegue escapar bem. Dá uma pedalada. O cara fica aqui na cola. Boa bola pro Jackson. Ele toca no Moreira. Vai. Vai no cungu. Golaço. Gol. É mais um do Chelsea. Boa jogada coletiva do time de novo. O time saiu tabelando lá. Tocou. Foi. O Moreira, hein, mano? Mais uma participação do moleque, né? Marcou dois gols nos últimos dois jogos. E agora dá uma assistência linda pro Nukuku fazer. Passar o James aqui. A bola. Foi no Nukuku, né? Jackson. Jackson. Não. A gente vai levando. Toca no Jackson. Nukuku. Bola vem pra gente. Bolão pro Moreira. Vai, Moreira. Vai. Moreira. Gol. Fala, Dele. O menino vai se transformando numa festa importante pro Chelsea. Agora ele faz o gol. E o time foi trabalhando bem a bola. A gente puxou, tocou no Nukuku. Recebemos. Servimos o Moreira e ele balançou. Nota 10 pra mim, né? Mas 3x1, mano. Eu ia falar 10x0. Tô maluco. Porque eu li a nota do meu jogador. 10. Tô doido. Final de partida. O Chelsea vence por 3x1. E agora sim. Confirmada a classificação pra grande final da Carabao Cup. E voltamos a ter uma partida com nota 10. E olha só. O Nukuku também nota 10, mano. Inclusive, ele foi o melhor da partida. Eu pensei que ia ser real. Ele também fez um gol e deu uma assistência. Faltou só um objetivo ali que foi da posse de bola. O time não teve mais de 60% de posse de bola. Mas o mais importante é isso. Provavelmente a gente vai enfrentar o Newcastle na final. E agora voltamos a ter aqui um bom desempenho em partida. Vamos botar diligente. Diligente, sempre. Últimas horas de janela de transferência. Vamos ver se o Chelsea vai contratar mais algum jogador. Pelo que eu vi aqui, na verdade, a gente não contratou ninguém, né, manos? Não sei se o Chelsea contratou. Depois eu vou ter que dar uma olhada no central do elenco. Bom, e na verdade, o Chelsea contratou um jogador. Eu não tinha visto. Se chama Ivan Fresneder. Vamos conhecer ele um pouquinho. Ele é lateral direito, considerado uma grande promessa. O Chelsea sempre conhece esse perfil de contratação, né? Promessa. Só tem 20 anos. O time vendeu o gusto, né? Então eles trouxeram aqui um reserva pro James. Foi uma boa contratação, porque o James é o titular incontestável. E tem já uma promessa aqui pro futuro. Rapaziada, olha que doideiro. O Moreira foi emprestado? Não é possível, mano. O Moreira foi emprestado. O que que tá acontecendo com esse Chelsea? E o Chelsea contratou também Chave Galã, mano. É um lateral esquerdo, não é? Ou estou errado? Vamos dar uma olhada aqui. Cara, mais um lateral pro time, mano. Já tem o Nuno Mendes. Tá. Contrataram reserva. Eles tão montando um elenco forte, né? Titulares e reservas. Só isso explica. Mano, olha a quantidade de goleiro que o time tem, cara. Doideira, né? Mas, velho, o mais inacreditável foi o Moreira. Ele foi emprestado mesmo. Ele foi emprestado. Mano, o moleque tá recebendo oportunidade a temporada inteira. E aí, quando ele começa a jogar bem, fazer gol e dar assistência, ele é emprestado. Não faz sentido nenhum. Bom, vamos ver quem que vai ocupar a vaga dele, né? Já que ele tava jogando direto pro lado esquerdo. Bom, fechou a janela de transferências. O Chelsea não foi muito empolgante nessa janela. E nas últimas, né? Acabou contratando. Tirando o Nuno Mendes. O Nuno Mendes foi uma boa contratação da última janela. E dessa janela eles contrataram, basicamente, aí, laterais reservas. E ainda emprestaram o Moreira Jr. E aqui, ó. Chegada de novo jogador. Vamos lá. Vamos dar boas-vindas pros nossos grandes laterais. Vai ser aqui, ó. Ajude a nova contratação do clube a se adaptar. E agora a gente tem outro jogo de Copa, né? Foi um episódio de jogos de Copa. E a gente vai pegar o Notch & Forrest pela fase 4 da Emirates Cup, dessa vez. A Carabao a gente tá na final, né? Vamos ver se a gente consegue ir longe também nesse torneio aqui, nessa Copa. E o Mudrik volta a ser titular, então, da posição. E como é Copa também, né? Não dá pra saber. Porque Copa, o time sempre é mexido, como eu falei pra vocês. Ó, o Merino tá titular e não no Kunku, né? O Atubolu vai ser o goleiro titular também nessa partida. Enfim, o time bem mexido aí pro jogo contra o Notch & Forrest. Choveu. O Meta agora abriu o solzinho. Se liga, mano. O gramado tá molhadinho, pá, aquela coisa. Mas o sol tá bonito, mano. Bom dia pra jogar um bom futebol. Assim eu espero. A gente vai pelo meio. O cara marcando bem aqui, ó. A gente consegue girar. Opa! Boa jogada. Matel acha o Mudrik, ele tenta o chute. Caramba, o Chelsea já veio, hein? Olha o passe bonito. Cuidado. Marcação fechada de cima. O Williams, um chute boa. Sobrou pra eles de novo, mano. Vai, vai, dá um bote, zagueiro. Nossa, que mole o zagueiro. Boa. Com coragem, sem cometer o pênalti, só na bola. A gente consegue escapar no meio de dois aqui. O Vint tá correndo atrás. Acompanha bem. A gente traz pro meio. Toca bem. No martelo. Ele toca. Merino. Vai, Merino. Até demorou muito, Merino. Pelo amor de Deus. Enrolou, né? Olha o Chelsea pressionando lá em cima. Valeu, 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 martelo. Tocou bem. Bolão pro Jackson. Ele deixou. A batida. Gol. É o Chelsea coletivo. Não tem jeito. Passe de pé em pé. Pressão junto lá em cima. E o Mudrik faz o gol, hein? Olha isso. A gente deu um passe bonito. O Jackson ajeitou e o Mudrik consagrou. Roubei a bola. Escapamos. Vai fechar outra aqui. Os caras tão marcando direitinho, mano. Boa bola. Boa bola no martelo. De novo vem o Chelsea. Merino segura. Mudrik. Bola pra gente. A batida. Foi pra fora? Calma, mano. Pensei que tinha desviado. Domina. Escapa. Tempo o Jackson. Jackson quase toma frente. Escapamos bem. Vai de direita mesmo. Bateu bonito. Ele marca. 2 a 0. Chelsea. E a gente trilhou bonito ali, né? O que a gente recebe? Escapa ali. E aí, mano. Finalizou com a perna ruim mesmo, hein? E finalizou bem demais. Chelsea não vai dando chance pro time adversário. E é assim que eu gosto, mano. Jogando em cima. Não dando chance pros caras. Não deixando eles respirarem. Bola pro James. Tem a tabela com o James e o Lucas. Ele toca no meio pra ninguém, né? Que roubada de bola do Mudrik, mano. Passa do Jackson não foi tão bom. Vamos lá. Joga no Mudrik. Ele segura. Vai na individual. Vai levando. Vamos ver o que ele vai fazer. Tocou bem. Vem o time Jackson tentou girar. Se perdeu. Boa recuperação. Nada. De fora da área. Pegou o goleiro. Jackson. 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 Nossa, Jackson. O que foi isso? Escapa. A batida. Pegou o goleiro, mano. Lindo chute. Escanteio. Cruzamento na mão do goleiro. Aí não, né, filho? Final de partido. Chelsea vence e vence bem. 2x0. A gente foi o melhor da partida. Quase nota 10, mano. Quase. 9.7. Mas, infelizmente, só cumprimos um objetivo. Perdemos uma moralzinha ali, mas nada que assuste. E o Mudrik marca seu primeiro gol na temporada. Igual na vida real, né? O cara é ruim de fazer gol, mano. Doideira. Manter a humildade aqui, já respondendo. E agora é hora de se concentrar aqui para a Premier League. E olha só, a gente está na segunda posição. A gente perdeu a primeira posição para o City por conta daquela derrota contra o Tottenham, que está na sexta posição ainda. Olhando as estatísticas do time, a gente é o artilheiro ainda do time com 23 gols. E o cara que tem mais assistência. 16 na temporada, em 35 partidas. Nossa nota média continua muito alta, 8.81. E em segundo lugar vem o Jackson, que esse episódio ficou um pouco na dele, né? Não apareceu muito o menino Jackson. Mas olha a nota dele média também, é bem legal. 7.56. O Nukunku andou melhorando bastante, principalmente nas assistências, tá? A nota dele é um pouco mais baixa, mas ele tem melhorado. 7.5. E é isso. Depois da doideira que foi esse episódio, por conta do Moreira Jr., que brilhou, brilhou. E aí foi negociado. A gente vai embora desse vídeo, mas voltaremos no próximo. Então fiquem ligados, tá? Tamo junto e até mais.